Nesse período do carnaval aumenta a preocupação de quem mora nos bairros por onde passa a folia. Vila Madalena, reforçando a segurança no condomínio. É hora de trancar bem os portões. Toda a prevenção ainda é pouca para boa parte dos moradores da Vila Madalena, região que concentra blocos de carnaval. Este condomínio sempre foi tranquilo, mas os moradores agora estão assustados. Houve vários arrombamentos em vários prédios, inclusive mais de uma vez no mesmo prédio, o que a gente fica preocupado porque isso mostra a fragilidade da segurança. Eu moro numa rua que eu já vi assim, tipo, leva três, quatro carros, estacionou, vai ser levado num carro. Edilene foi vítima de uma tentativa de sequestro relâmpago em frente ao prédio onde mora a irmã. Ela não foi levada porque reagiu. Eu resolvi dar um berro para ver se alguém alertava, né? Tinha a vizinha ao lado ali do outro prédio. No que eu dei o berro também, no momento qualquer eu suei a buzina com o cotovelo e ele continuou naquele impulso de me empurrar para dentro do carro. Gritava que não ia, que não ia. E no momento qualquer eu também peitei ele com as mãos. E acabou levando na minha bolsa com todos os meus pertences, documento, documento do carro. Estas imagens foram feitas logo depois da ação dos bandidos. A polícia chegou rápido. Os vizinhos desceram para dar apoio à Edilene. Ela ainda não superou o momento dramático que viveu. Eu ainda estou meio aqui numa sensação de choque, de estresse. Eu saio a todo momento, eu fico tensa. Eu tenho medo da sombra, sabe assim? Passa qualquer pessoa ou eu já fico muito tensa. Os arrombamentos e invasões a imóveis também têm se tornado frequentes por aqui desde o final do ano passado, quando muitas famílias viajaram. E este período de carnaval também preocupa porque muita gente saiu da cidade. De acordo com uma administradora de condomínios, a estimativa é que aproximadamente 500 mil apartamentos estão vazios no estado de São Paulo durante este feriadão. O perigo é maior para quem mora em casas ou em apartamentos de edifícios que não possuem portaria e nem segurança na entrada. Nesses em que cada morador usa sua própria chave para entrar ou sair do prédio. Nesta região da Vila Madalena, são cerca de 50 conjuntos com o mesmo perfil. Aqui a vizinhança já se organizou em grupos para trocar informações por celular. Depois dos crimes mais recentes, até uma equipe de vigilância foi contratada. Seguranças vão circular pelas ruas da vizinhança 24 horas por dia. Nós vamos entrar em contato direto com o pessoal da segurança. A gente tem acesso a eles também por telefone. E o pessoal do grupo também, sempre se comunicando. E todo mundo assim, muito atento. Outra medida adotada para esses dias de folia foi o fechamento deste portão. A passagem para pedestres interliga o condomínio a uma das ruas mais movimentadas do bairro. A decisão pelo fechamento foi tomada a pedido dos próprios moradores. Eu acho que uma medida de segurança para nós, saber que ele está fechando, e a pessoa que se vire para dar a volta. Apesar de todo o esforço e o investimento em prevenção, ainda tem muita gente com medo de sair de casa. A dona Santa ainda estava em dúvida se ia passear no interior. A gente fica preocupada, né? Eu tenho que deixar minha filha aqui sozinha. Já entrou lá, tentou assaltar um apartamento, a gente fica preocupada, né?